Mutumbaxé, salve a força dos nossos ancestrais. Aqui quem vos fala é Marcius Malik, sacerdote de Kimbanda. Bom, vamos dar continuidade a essa série de vídeos falando sobre o culto de Kimbanda. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a questão, o meu Exu é mais forte do que o outro? Existe um Exu mais forte do que o outro? Bom, dentro da nossa tradição, nosso chão de Kimbanda, isso não existe, porque o que um Exu faz, 49 Exus também fazem. Se um Exu cura, o outro Exu também cura. O que eu posso dizer sobre isso é que cada Exu tem um campo específico de trabalho, seria uma especialidade no campo de trabalho. Tem Exu que ele seria específico para uma abertura de caminho, para trabalhar pela questão da questão financeira, por exemplo, do Pataco. E tem Exu que é ótimo, tem uma especialidade muito boa na questão da cura. E tem Exu que ele tem uma especialidade na questão da defesa, outro na questão do ataque. E por aí vai, na questão de trancar os caminhos, na abertura de caminhos, sabe, na questão amorosa. Então, cada Exu, cada Pombogira tem uma especialidade numa determinada área. Mas não significa que o que um faz, o outro também não possa fazer. E não significa que um seja mais forte do que o outro. Espero ter esclarecido, pelo menos um pouquinho, porque as pessoas entendem essas questões espirituais de uma forma errônea. Totalmente errônea. Mas espero que todos tenham entendido que nenhum Exu é mais forte do que o outro. Mas existem, sim, especialidades numa determinada área. Um forte abraço a todos e salve a força dos nossos ancestrais. Larueixo, Exu é Mojubá.